Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Sem Filtro. Hoje eu tenho uma pergunta pra você. Como anda a sua autoestima? Pois é, esse é o assunto do Sem Filtro e vocês vão se surpreender. E aí, como que tá a sua autoestima? Hoje a minha convidada é a Priscila, vocês já devem ter visto aqui aos sábados, ela é apresentadora aqui do SBT. E a Pri nasceu com? Uma anomalia cranofacial, uma formação congênita. E o que isso significa, Pri? Uma anomalia é quando algo no seu genes, na sua formação, dá errado e sai alguma deformidade. O que é anormal ao normal. E no seu caso foi nariz? Foi, foi na face, o entalho ósseo de profunda extensão, que ocasionou a falta do nariz, lábio superior, céu da boca. Então, eu tive todo esse processo de reconstrução mesmo pra poder ficar como eu estou hoje. Gente, então guardem essa informação. No programa anterior eu também falei pra vocês guardarem uma informação, né? Mas é isso aí, guardem essa informação. Pri, você passou por várias cirurgias. A gente não vai contar muito, porque tem uma surpresa aí. A gente tá gravando um documentário com a Pri e algumas outras pessoas, um documentário não, uma série, que vai contar a vida dela. Então, hoje a gente vai só dar uma conversadinha de leve pra não estragar. Mas me conta uma coisa, como que você passou por várias cirurgias pra tentar reconstruir, é isso? Isso. Eu passei por 13 cirurgias plásticas, desde o nascimento até em 2000, pra fazer a reconstrução da face. Fiz enxerto ósseo, eu fiz lábio, fiz pálato, céu da boca, o nariz eu fiz três vezes, né? Por não ter o osso, eu fiz a reconstrução toda ósseo, né? E foi feito vários tipos de trabalho pra poder eu ficar como hoje estou, né? Que eu me qualifico como perfeita. Você é perfeita, né? Com certeza. Faço tudo que uma pessoa normal faz. Pri, como que você, porque isso é do seu nascimento, como que foi o seu período, assim, escola, que já é mais complicado, que menina criançada já, né? Já tem um preconceito ali, brincadeirinha. Como que você levou isso? Olha, no começo foi, assim, muito difícil. Pra uma criança, ela tá passando por esse processo, já não é fácil, né? Você ter que se aceitar como você de fato é, né? Vendo que todo mundo, né, é normal, literalmente. E você tem alguma deformidade. Pra você se aceitar já é muito difícil. E fica mais complicado ainda quando você passa por esse tipo de situação do preconceito, do bullying, né? Que hoje é dito dessa maneira. Mas eu sofri muitos preconceitos. Eu ia na escola, as pessoas chamavam eu de burdog, de caramaçada. E não queria ser amigo meu, porque tinha vergonha de andar perto de mim. Então eu me sentia muito mal. Eu ficava muito péssima. E eu era muito confusa. E também, ela escreveu, não leu e... Até hoje. Até hoje. Que a Pri, gente... Vocês vão ver no documentário, porque tem uma história aí que vai explicar tudo. O porquê que ela é assim. Exatamente. Ô Pri, e você se olhava no espelho, o que que você via, né? Na sua infância, adolescência, você ainda tava em fase de cirurgias e tudo mais. O que que você via e como que você se sentiu olhando no espelho? Então, eu me via de uma forma péssima. Eu tinha vergonha de mim mesma. Eu detestava fazer fotos. Eu detestava aparecer em fotos. Imagine só, né? A mudança dos 360 graus que a minha vida teve. A autoestima minha deu uma reviravolta total. Porque naquela época, eu não me aceitava de maneira alguma. Eu era revoltadíssima. A minha mãe sofreu horrores comigo em relação à minha revolta. Porque eu era muito revoltada. Eu via as meninas todas bonitas, né? Com rostos lindos e eu aquela imperfeição. As pessoas me faziam sentir daquela maneira. Da maneira com que elas me tratavam. Então, eu me sentia menosprezada. Eu sentia menos do que qualquer outra pessoa. E minha mãe sempre dizia pra mim, você veio pra fazer diferença. Você é perfeita. Porém, as ações, né? Elas mostram por si só. Então, como eu era tratada na rua, né? Entre a sociedade, dessa forma. Então, eu me sentia menor. Me sentia um nada. Me sentia mal. Me sentia horrível. Eu não gostava nem de me olhar no espelho. Olha só, gente. Tanto é que a gente tá com dificuldade de encontrar fotos de Priscila antigamente. Exatamente. Porque eu não tinha coragem de tirar foto. Porque toda vez que eu ia tirar foto, eu ficava horrível. E eu achava que era horrível. Que eu era feia. Você se via feia, né? É. Não que necessariamente era. Você se via daquela forma que as pessoas ficavam te falando que você era. Exatamente. E eu cheguei ao ponto que minha mãe tinha fotos minhas. Eu rasguei todas. Você vai ver. Você vai conversar com a minha mãe. Vai entrevistar. Ela vai falar. Priscila rasgou todas as fotos que tinha dela. De tão revoltada que eu era com a minha imagem. Eu tinha problemas com a minha imagem. Mas você me contou que você, na sua adolescência ali, na época de namoradinhos, você tinha bastante namorados, né? Sim. Aí depois, né? Que eu fiz a transição de criança, adolescente, pra mocinha. Aí eu comecei a ser paquerada, desejada pelos meninos. Você tinha corpão, né? Tinha corpão. E eu chamava muita atenção, né? Então, eu comecei a me sentir mais valorizada, né? Mas não era bem isso que os caras queriam, né? É. Eles tinham intenções. Ele tinha outras intenções. E eu, por não ter muito discernimento a esse respeito, então eu achei que aquilo era valorização. Que no caso não era, né? Mas enfim, né? Faz parte. Acontece, gente. Nas melhores famílias. Verdade. Ô Pri, e como que foi pra você virar essa chave, né? Ai, não sou bonita, mas agora eu me sinto. O que me fez virar essa chave foi o meu objetivo de vida. Que era maior do que qualquer rejeição, que qualquer preconceito, que qualquer espelho que reflete uma imagem ruim a teu respeito. Pra mim, foi o meu objetivo de vida, o meu sonho de ser artista. Você já ouviu alguma coisa? Ou percebeu olhares estranhos na rua? Como que é isso pra você? Sempre. Sempre acontece isso. Pra mim, hoje eu não ligo mais. Antigamente eu parava e perguntava se a pessoa tava com algum problema comigo. Mas hoje eu não ligo mais, não. Hoje eu dou risada da pessoa que tá rindo de mim. As pessoas riem de você? Riem. Às vezes olham assim, me olham de perfil, veem que eu tenho uma deficiência. Às vezes riem, às vezes não me conhecem, cochicham, né? E eu dou risada às vezes. Porque eu acho engraçado, né? Porque na realidade, hoje eu vejo que quem tem deficiência são elas, não eu. Pria, a gente vê, né, hoje em dia, com as redes sociais, que todo mundo tem que ser muito perfeito. E a gente sofre muito com isso. E eu falo a gente, todo mundo, principalmente as mulheres. Porque você abre o Instagram, tá lá, blogueira fitness, com a barriga... Chapada. Você fala, meu Deus, eu tenho que ficar quantos anos sem comer pra minha barriga ficar desse jeito? Pois é, gente. Você abre o Instagram, o que você mais vê? Ah, a modelo que fez a rinoplastia. Porque tem um episódio no Sem Filtro que eu falo que eu sempre tive problema pro meu nariz. Nunca gostei, enfim. E seu nariz é lindo, fininho. E não sempre tive problema. Há uns tempos atrás, aí eu tive que fazer um procedimento pra entender que tinha ficado quase a mesma coisa. Falei, uai, uai, eu gastei meu dinheirinho nisso... Pra ficar a mesma coisa. E como que é pra você essa questão das redes sociais, de tanta bombardear, você tem que ser bonito, você tem que ser isso, você tem que ser magro, você tem que ter um nariz bonito, você tem que ter... Como que você vê isso? Eu acho que isso é banal. Pra mim, hoje, as redes sociais mostram quem de fato eu sou. Eu não tenho um nariz bonito, meu nariz quase não existe. Ele é só um desenho aqui no meu rosto, mas bem pequenininho. E eu não sou barriga chapada, muito pelo contrário. E na verdade você não respira com o nariz, né? Como que é? Não, eu não respiro. Eu não respiro literalmente nada pelo nariz. Eu respiro tudo pela boca, diafragma, né? É tudo pelo diafragma. É algo que eu desenvolvi no processo do meu crescimento. Fui trabalhando isso desde pequena, né? Porque eu não tenho o septo nasal. Já foi feito em várias cirurgias o septo. Porém, devido a adenoides, algumas coisas que dão errado dentro da própria face, devido à anomalia, então não... Não respira nada. Não. Acabou que obstruiu de novo o septo, né? Acabou destruindo a cirurgia, né? Que foi feito. Toda uma rinoplastia. Eu fiz rinoceptoplastia com enxerto de líaco. O que é isso? Eu tiro o osso da perna pra fazer o nariz. Ai, meu Deus. Eu tirei daqui e daqui pra pôr aqui. Entendeu? Então, chama rinoceptoplastia. Fazer o nariz com enxerto de líaco, né? Poderia ter dado rejeições e tudo mais. Foi muito doloroso. Assim, foram anos de muito sofrimento. Tanto com a minha mãe, correndo comigo pros médicos. E eu também, né? Pelas dores, preconceitos e tudo mais. Porque foi um processo muito doloroso. Foi muito, muito mesmo. Imagina você, todo mês, você ter que passar por uma cirurgia de alto risco. Onde você fica 12 horas desacordada. Então, assim, é uma situação bem complicada. Eu passei por tudo isso e muito mais, né? E é difícil. Não é fácil. E eu não respiro mesmo, de fato. Nem um pouquinho. Me faz... Hoje, eu sinto bem mal. Porque eu engordei, né? Então, eu sinto mais dificuldade. Tenho muita ofegância, muito cansaço. E pra gente que respira pela boca, né? Parece que desgasta mais o teu físico. É um desgaste maior. É um cansaço mesmo, né? Porque não... É, porque o nariz, a respiração nasal, buco nasal, ele é o natural, né? O que a natureza, o próprio Deus criou. Porém, eu não tenho, né? Então, pra mim, eu tive que aprender a conviver com as minhas dificuldades e fazer delas a minha solução. Então, eu respiro pela boca. Nesse tempo seco mesmo, é só pela misericórdia, né? Graças a Deus, há alguns anos eu já não fico tão doente. Mas sempre nessa época eu ficava de cama. Então, na verdade, o que as pessoas, às vezes, procuram sem ter tanta necessidade, né? De uma cirurgia plástica, de fazer o nariz, um silicone e tal. Não que eu ache errado. Eu acho que se você tem vontade de fazer, né? Faça, né? Se é uma coisa que te incomode, assim, no fundo da sua alma. A gente tem que ter responsabilidade com o nosso corpo. Por exemplo, no seu caso, as cirurgias, na verdade, eram até pra tentar te fazer respirar. É, as cirurgias, elas não eram só um fator estético, mas era algo de necessidade fisiológica pro bem mesmo da minha sobrevivência, né? Porque se eu não fechasse o meu lábio, não fizesse uma reconstrução labial, que eu quase não tenho superior, você vê bem pequenininho, né? Se não tivesse feito tudo isso, eu não falaria, eu não ia me alimentar corretamente, né? É, respirar também, né? Seria bem mais difícil. Eu não tenho dorso labial. O que que é isso? O dorso labial é a sua gengiva, da parte superior, né? Essa parte aqui, eu não tenho, né? É uma fenda. Do mesmo jeito que eu nasci com aquela fenda, eu ainda a possuo. Que não teve como fazer cirurgia pra isso. Então, tem uma cirurgia, né? Que é feita pra poder fazer essa reconstrução ósseo. Mas eu não quis fazer, não. Ah, é muito sofrimento também. É, é. Pra começar, eu não ia ficar, viu gente? Eu não ia aguentar ficar sem falar. Porque eu sou muito conversadeira. É. Conversar comigo mesmo. Eu sou pior do que um rádio. Ia ser difícil ficar sem falar. Ah, ia ser um problema sério. Porque ia amarra a boca, né? Com um monte de cordinhas. Porque tem que ficar imobilizada, né? Então, eu não ia dar conta. Então, eu já pensei em todas essas possibilidades e improbabilidades das quais eu não queria me submeter. Então, eu preferi ficar com a fenda mesmo. Que não me atrapalhe em nada. Pri, você tem filhos, né? São três. Isso. Duas meninas. Duas meninas e um menino. E um menino. Isso. Quando eles nasceram, você tentou passar sobre autoestima pra eles? Porque principalmente pras meninas, na época da adolescência, é complicado. Por mais que você não tenha imperfeição nenhuma, problema nenhum. É uma fase complicada. Como que era essa relação com elas e com ele também sobre isso? Olha, com a minha primeira filha foi assim bem difícil, né? Porque ela nasceu perfeita também. Porém, no processo escolar, os amiguinhos riam, né? Ah, filha da nariz amassado. Ah, a Bianca é filha da nariz amassado. Então, ela tinha um pouco de vergonha. Às vezes, eu ia levar ela na escola. Ela se revoltou uma época comigo em relação à minha anomalia. Eu fiquei muito chateada. Porém, eu vi que era um processo da qual tanto eu quanto ela precisávamos passar por isso. E hoje, a gente não tem problema nenhum. Ela é assim, uma pessoa incrível, uma filha da qual eu tenho muito orgulho de tê-la. E o meu filho, eu nunca tive problema com ele e nem com a minha menor também. Nunca tive problema. Uma única vez que uma criança na creche, né? A Gabi, na época, acho que ela tinha uns 5 aninhos, que era o último aninho dela na creche. E eu lembro isso muito, muito claramente. Eu levei ela na creche, um menininho começou a dar risada. Ah, a mãe da Gabi tem o narizinho. E fazia o gestinho, né? O nariz amassado e começou a dar risada. Eu chorei muito. Naquele momento, eu comecei a chorar desesperadamente. Porque eu achei que ela ia sentir vergonha de mim. E que ela também ia falar, mãe, vai embora, eu não quero você aqui. E muito pelo contrário. Ela me pegou na minha mão e olhou pra mim e falou assim, mãe, não precisa chorar. Você é linda e eu te amo tanto. Naquele momento, eu não enxerguei mais nada. Naquele momento, eu entendi que eu não precisava temer a uma sociedade que impunha padrões. Sendo que eu tenho meu próprio padrão. E que eu tenho que me gostar. Eu que tenho que me amar. Então, eu comecei a me enxergar de outra maneira. E ver o quão linda eu era, tanto por fora quanto por dentro. E comecei a entender que eu não precisava de correr atrás do padrão da sociedade. Mas que eu tinha que ser feliz e me aceitar como eu era de fato. Então, me ajudou muito isso, sabe? Você acha que... No programa anterior, a gente falou sobre apoio. Quem assistiu semana passada, a gente falou sobre apoio da família, né? Você acha que o apoio das pessoas que você ama, que está ao seu redor, sempre te dizendo como você é bonita, como você é especial e tal, isso faz a sua autoestima se elevar em relação à beleza mesmo? A se ver bonita? Bastante, bastante, sabe? Eu tenho muito, muito disso, né? As pessoas que estão ao meu redor, que gostam de mim, e elas sempre me levantam. Elas sempre vêm com injeções de autoestima, sabe? Sempre trouxeram essas palavras pra mim. Tanto os filhos quanto os netos, né? E a minha família em si, que está do meu lado, ela sempre me apoiou, sempre me incentivou, sempre disse, você é perfeita, você não tem defeito nenhum. É as pessoas que enxergam aquilo que eu não vejo. Tem uns amigos meus que falam assim, Pri, quando a gente passa a te conhecer, a gente não enxerga mais defeito. A gente não enxerga deficiência nenhuma em você. A partir do momento que a gente te conhece. Então, isso me fez a ver que isso era somente... Na sua cabeça. Na minha cabeça. Que não tinha nada errado comigo. Você entende? Então, isso me ajudou muito. A autoestima, ela é uma construção, né? Não necessariamente o que você vê no espelho é o que está refletido. Talvez tenha uma coisinha que te incomode e tudo mais, mas a sua construção, o que você consome, o jeito que os seus pais te tratam, o jeito que a sua família te trata, o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, é a sua construção de autoestima. Então, ao invés de você ficar procurando, ah, eu tenho que fazer cirurgia tal para me sentir bonita, eu tenho que pôr silicone para me sentir bonita. Talvez você tenha que mudar os seus hábitos e mudar as pessoas que estão do seu lado, né? É, eu acredito que seja isso. Porque cada um, hoje, entendendo bem, conhecendo bem Deus, entendendo quem de fato Ele é e o que Ele significa para a nossa sobrevivência e nossa existência, eu entendi o seguinte, que Ele fez uma escultura em cada um de nós. Cada um tem uma maneira de ser. Cada um foi desenhado para ser do jeito que é. Não importa se falta um braço, uma perna, se é gordo, se é magro, se é bonito ou feio, é bonito para um, feio para outro. O que é bonito para mim pode ser feio para você. O que é feio, é bonito para você, pode ser feio para mim e vice-versa. Isso é, depende dos olhos de quem vê. Então, eu penso dessa maneira. A partir do momento que eu comecei a ver com os outros olhos, a entender de que fato quem eu era e o que eu significava para mim mesmo, porque primeiro você tem que ter uma significância para si mesmo. Aí eu comecei a enxergar de que eu não tenho imperfeição nenhuma, que eu sou normal, sou perfeita, gorda ou magra, já fui magra. E quando eu era magra, era chamada de siriema. Então, sempre tem um defeito. Perfeito. Se você é magra, você está com doença. Se você é gordo, você tem que perder peso. Sim. Né? Nunca, para quem está com algum problema consigo mesmo, nunca vai estar bom. Exato. Porque eu penso assim, se a pessoa te critica, é porque ela tem problema com ela. Com ela. Não é você. O problema está nela. Né? Então, eu comecei a ver isso e olhar os meus valores e os valores dos quais foram me passados através da minha criação. Então, eu comecei a entender que a aparência, ela só é significativa nos olhos de quem a vê. Né? E eu me acho linda, perfeita. Gente, eu pareço uma japonesa, então hoje eu estou satisfeita. Ô Pri, era isso que eu ia te perguntar. Hoje, depois de tudo que você passou, de todas as suas experiências, sua maturidade, que isso, gente, maturidade vem com o tempo, com as nossas experiências. Exato. E quando você olha no espelho, o que você vê? O que você enxerga? Olha, quando eu olho no espelho, gente, eu tenho muito orgulho de olhar no espelho pra mim. Que eu vejo, assim, uma mulher incrível. Uma mulher que venceu muitas improbabilidades, que enfrentou muitas adversidades, muita coisa ruim, e conseguiu fazer disso tudo algo bom na vida. Conseguir extrair algo bom. Eu vejo, assim, que nem agora, recentemente, ocorreu aquele caso, daquele serial killer, né? E aí a sociedade, a mídia vem com esse fator de que ele sofreu muito na infância, porque ele teve uma má criação. Então, gente, a tua, o teu caráter, ele não tem nada a ver com aquilo que você sofreu no passado. O teu caráter, ele é construído mediante a sua própria vontade. Eu penso assim. E também como você se enxerga, né? Como você se enxerga. Buscar se ver de uma forma melhor. Porque, assim, a gente sempre tá vendo o outro, né? A gente, pra se ver, tem que olhar num espelho. Então, a gente sempre tá vendo o outro. A gente sempre tá se comparando com o outro. E sempre olhando com o outro com mais amor. Por mais que você não goste daquela pessoa, você tá olhando com ela com mais amor que você se olha. Porque você, ai, não gosto dela, mas o cabelo dela é mais bonito que o meu. Ai, não gosto dela, né? Mas... E por que não se ver dessa forma, né? Eu sei, é difícil, não é fácil. Não, tô falando isso que é pra mim também. Mas, assim, se ver como a gente vê o outro, né? Se ver bem, se ver bonita, se querer se arrumar pra si, é um exercício. É um exercício. Então, eu penso assim, eu acho que nada, nada, nada é um gatilho pra você ir pra um lado errado. Eu tinha tudo, tudo pra falar assim, a minha vida tá acabada. Vocês vão poder conferir toda essa história lá na série, né? Logo, logo. E vocês vão entender o que a gente tá conversando aqui. Então, assim, eu poderia, de fato, falar assim, bom, eu vou fazer da minha vida a pior vida que alguém pode ter. Eu vou destruir todo mundo, eu vou fazer... Vou ser maldosa. Mas não. O que eu falei, eu quero deixar um legado aqui. Eu vim pra marcar a minha história. Eu vim pra servir de exemplo, autoestima e superação pra outras pessoas. Quando as pessoas me olharem e falarem assim, se ela pode, por que eu não posso? Se ela se sente bem, se sente bonita, por que eu não posso? Não é? Por que que eu não posso, né? Eu, muitas das vezes, aqui no SBT, vocês já me viram dançar no palco, né? Eu sou gordinha, eu danço mesmo. Não vejo problema nenhum em ser feliz. Eu acho que se há problema, se você vê um problema em ser feliz, o problema tá em você mesmo. Exatamente. E assim se encerra este sem filtro especial. Então, ó, um recado pra você. A gente tá produzindo essa série, serão três personagens com histórias surpreendentes. A gente lança em setembro e eu espero todos vocês no Tela 2. Então, pra isso, segue a gente nas redes sociais. Segue as redes sociais do Tela 2, que a gente vai mandando todas as informações por lá pra vocês saberem não perder, tá bom? Pri, muito obrigada mais uma vez, né? Porque eu e a Prit tá se falando todo dia, gente. Verdade, né? Eu tô falando mais copia do que a minha mãe. Todos os dias. Verdade, né? Ah, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder vir aqui, né, contar um pouquinho da minha história de vida. Poder também ajudar vocês aí de casa, né, a se enxergarem um pouco melhor, a levantar o seu autoestima. Porque todo mundo é capaz, todo mundo tá aqui pra vencer, né? Foi isso que Deus fez. Ele nos criou pra sermos felizes. Então, seja feliz. É isso. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.